Então, aqui quem fala é Carlinhos, Carlinhos Troll, segue aí. Eu fiquei devendo pra vocês as casas de trailers, né? Que o aluguel custa na casa de 600, 700, até uns 800 dólares por mês. Eu sei que por aqui tem uma zona de casas de trailers que a gente vai tentar mostrar pra vocês. Como eu já disse, é uma zona logicamente mais pobre. O valor do aluguel é muito mais barato. Mas serve pra vocês terem uma ideia. Tem que quebrar-molas. Então eu já peço desculpa de a gente não estar com suporte da GoPro. Mas serve só pra mostrar um pouco pra vocês que eu tava devendo isso e o carro aqui não tem o suporte da GoPro ainda. Eu tô filmando com óculos também, então as melhores imagens a gente utiliza. São casas trailers. Que o aluguel custa na casa de 600, 700, 800, as melhores. É uma casa que é um trailer. Essa aqui dá pra ter uma noção bem na frente aqui, branca, ou é um retângulo. Ou essa marronzinha aqui, pra vocês terem uma ideia. Nossa, quanta lombada. Eu nunca vi lombada, não sei nessas ruas, assim, nessas casas. Nessas ruas, é uma casa mais simples. Normalmente o que eles fazem? Eles põem embaixo, olha ele que tá quebrado, ó. Pra fechar o trailer embaixo, porque é um trailer. É porque ela é suspensa, né? Ela é suspensa, ela é aérea, é um trailer, que normalmente tem as rodas, ou que foi tirada as rodas e colocado os cavaletes. Então eu tô mostrando pra vocês aqui do lado também, como é que é as casinhas trailers. Mais uma lombada. É caseira? Não existe lombada caseira aqui. Não sei lá, tem umas lombadinhas pequenininhas mesmo. Olha o ar de janela. Olha o ar-condicionado de janela. Embaixo vocês percebem que é tudo esses remendos mesmo, essas placas pra tapar. E aqui que quando a gente veio, a gente viu pra alugar por 700, se não me engano. Que a gente viu que a proprietária era uma amiga da minha mãe, que tinha duas casas dessa pra alugar. E 700 dólares o aluguel. Só que a gente não gostou da vizinhança. Essa aqui, a vizinhança, vale mais do que o aluguel da própria casa em si. E não é preconceituoso, é mais uma questão de segurança. A gente trabalha com muitos produtos chegando toda hora. Aqui, ó, tem as rodinhas ali. Ali, ó, aqui, essa aqui tem as rodas embaixo, que a senhora trou falou, ó. Eu vou até parar pra dar uma olhada, ó. Se não foi colocado o remendinho embaixo ainda. São casas trailers. E elas ficam muito próximas uma da outra. Exatamente, uma do ladinho da outra. Ah, é a sua e colada, mas... Entendeu o que eu quis dizer. Sim, sim, sim. O pessoal entende. Porque é muito juntinho. Normalmente tem uma comunidade inteira de casinhas de lombado, de trailers. O que tem lombado? Olha o que tem de arranhão aqui embaixo, ó, dos carros arranhando, que é meio descida. Nossa, que lindo. Eu vou um pouquinho mais pra lá pra ver. Deixa o carro passar que eu não quero arranhar à frente. Nosso carro já é baixo. É muito... Quando a gente olha duas comunidades, logo ali tem uma comunidade de casas grandes, né? Aí você olha essas de trailer, é muito diferente. Tudo. Desde padrão de carro, quintal... Olha aqui na direita, aqui, ó, central. Vai virar um pouquinho a câmera pra pegar. São outras casinhas de trailer também, fora daquele grupo que a gente passou ali. E lá, tem umas lá no meio. Como é que o cara... É pelo meio da minha. Tem que deixar o carro estacionado aqui, se é? Eu acho. Ah, não. Aqui tem uma rua, ó. Aqui tem outras, ó. Eu vou passar ali. Olha o que eu falei, ó. Do lado já... Do lado tem os townhomes aqui, ó. Um padrão de casa melhor. Tem a townhomes. São casas. Vou dobrar aqui pra... Pra voltar. A gente precisa ver a diferença. Opa. Desculpa. Aí eu esqueço. A gente entrou nessa aqui, né? Quando a gente veio. É. Então, vou tentar entrar onde tu falou, né? Aqui, Arma. Esquerda. Aqui? Pode ser. Ó. Tá for sale aqui, ó. Se vocês quiserem olhar no site, financiamento disponível. Então, se vocês quiserem olhar o preço. Se eu achar essa casa, eu vou botar. Já que eu peguei na edição o site, vou colocar na edição o quanto custa comprar essa casa. É muito mais barato. É muito mais barato. É tipo um terço. Até menos, até às vezes. Menos, né? Eu vou mostrar pra vocês quanto custa uma casa de trailer pra vender. Ó, tu vê aqui, ó. Já tem um carrinho bom. Um Camry novo. Numa casa simples. Cara, optou pelo carro bom. Em vez da casa, é melhor. Não é nem questão de... Por fora da casa ser bonito ou não. É que por dentro ela é bem mais simples. É que como é um lugar também barato, logicamente, a vizinhança é padrão, né? É o padrão, lógico. Se você for morar num lugar onde o aluguel é 2 mil dólares por mês, você vai ter um padrão. Tem que ter esse dinheiro sobrando pra um aluguel de 2 mil dólares por mês. No caso aqui é 700 por mês. Então é mais fácil de morar. Mas elas por dentro são muito mais bonitinhas do que são por fora. Então eu vou mostrar algumas fotos também aqui na edição. Algumas fotos mostrando pra vocês como é que é essas casinhas por dentro. Porque ela é um retângulo dividido todo por dentro. Mas são bonitinhas. Às vezes você vendo por dentro nem parece que é uma casa de trevas. Nem parece que é uma casa de trevas. Eu acho que deu pra vocês terem uma noção de como é que é. Essa da frente dá pra ver bem. Embaixo aí, ó, como é as plaquinhas tapando as rodas e tal. E a TV pra fora. A TV pra fora. Mas principalmente a vizinhança, né? A vizinhança, é claro. Como é tudo muito grande. É uma comunidade. Então, acho que dá pra vocês terem uma noção de como é que é as casas de trailer. Eu fiquei devendo isso pra vocês. O cara da picape tá ali, ele ia olhar os preços também. É verdade. Então vocês têm uma noção agora como é que é morar em casas de trailer nos Estados Unidos. E o porquê que a gente optou. A gente achou que ia ser muito inseguro. Receber muita mercadoria. A gente trabalha com venda de produtos. E achou que seria melhor uma casa mais segura, com mais conforto, etc e tal. E na nossa casa a gente já sente meio que a gente não tem muita privacidade, né? Porque não tem um quintal fechadão. Exatamente. Então, desculpa qualquer tremida de vídeo. Tô vindo pro lado certo? Quase não tremi. É, porque a gente tá sem o suporte da GoPro ainda no carro. A Senhora Troy é o suporte da GoPro hoje. E a gente vai comprar lá, porque ficou no outro carro o suporte colado, né? Ele é colado. Então a gente tem que comprar um novo suporte pra GoPro. E como faz muito tempo que a gente não grava com a GoPro passeio. Tá? Espero que tenham gostado de conhecer as casinhas trailer. Eu vou postar as fotos que eu consegui postar aí na edição. E vou deixar o link do site, esse que a gente viu, na descrição. Quem quiser dar uma olhada. Se gostou, dá joinha, compartilha, se inscreve no canal. Volto depois.